Sua alma, sua cara, sou o retrato que retrata o que na alma, eu sou de fato Sua alma, sua cara, sou o retrato que retrata o que na alma, eu sou de fato Na ilusão terça avenida, o arranco é todo amor Alô, nação azul e branco, alô, minha escola querida, vem comigo, canta Sua alma, sua cara, sou o retrato que retrata o que na alma, eu sou de fato Sua alma, sua cara, sou o retrato que retrata o que na alma, eu sou de fato E foi-se a luz, e foi-se a luz, trevas, raios, bruxaria, e foi-se a paz E foi-se a paz, e foi-se a paz E foi-se a paz, verdadeiro de agonia, e detenção dos orixás Ou aliados ou rivais, formam potentes de paixão nos rituais Aí eu personalizei o bem e o mal de cada ser Eu ajudei a definir, sem escolher Eu mascarei a liberdade, e pintei poder e fé Revei desigualdade, sobre o olhar que ele é Mascarei a liberdade, e pintei poder e fé Revei desigualdade, sobre o olhar que ele é E foi assim, assim Na grandeza filosofia, em Roma eu conquistei Lá no Egito fui meu, deixei Ali, papai, filadão, e a pinheixa no Japão No Nordeste, no Nordeste, Lampião Mas não me leve a mal, hoje o som é terra, é pra mal Toma a sua cara, sou o retrato, e retrato aqui na alma Eu sou o espado, sua alma, sua cara Sou o retrato, e retrato aqui na alma Eu sou o espado, e pois é a luz E pois é a luz, e pois é a luz Os trevas, raios, bruxaria E pois é a paz, e pois é a paz E pois é a paz, verdadeiro de agonia E bem, então, os orixás Vão variados, ou rivais Voltam correntes de paixão nos rituais Aí eu personalizei O bem e o mal de cada ser Eu sou a paz, verdadeiro de agonia Sem ter que morrer, mas carei a liberdade E vim ter poder e fé, sem ver desigualdade Sobre o olhar de ele é, mas carei a liberdade E vim ter poder e fé, sem ver desigualdade Sobre o olhar de ele é, assim Na cabeça filosofia Eu conquistei É como eu, minha velha guarda Meu respeito Tá no Egito, fui ver Onde eu desci, desci Minhas baianas A de rabafo e lacão Já fui queixa no Japão No Longoeste, Lampião É como eu, minha velha guarda Hoje sou poeta e é carnaval Minha direção de carro Sou a cara Sou um retrato que leste a dominar Eu sou de fato Tô a alma, sua cara Sou um retrato que leste a dominar Eu sou de fato Tô a alma, sua cara Sou um retrato que leste a dominar Eu sou de fato Tô a alma, sua cara Sou um retrato, e retrato aqui na alma Eu sou o fato Arranco do jeito dentro É todo o amor Obrigado, Juan